Eucana, Penina, era aquela mulher que ela tinha filhos de tudo quanto era gente. Penina podia ter muitos filhos, Penina se achava por isso. Nós sabemos que Ana era estéril, Ana não podia ter filho, Ana não prosperava naquilo que era mais gostoso e bom para o povo de Israel. Porque se você não sabe, no tempo do povo de Israel era uma honra ter muitos filhos. Era a herança, era algo principal na casa daquela família. Ter filhos era ótimo, querido. Nos dias de hoje é diferente, a gente já se preza mais para não ter muitos filhos, até por causa das condições, mas naquele tempo era diferente. Ana não podia ter filho. Imagine que sofrimento terrível era o sofrimento de Ana. Imagine que sofrimento terrível. Vou deixar o Espírito Santo. Eu estou com medo do horário, mas o Espírito Santo disse, pode deixar. Ana não tinha filhos, não, Ana não tinha filhos, Penina tinha. Ana estava parada. Ana não prosperava. Imagine que sofrimento, se era uma honra ter filhos, era o alvo principal de uma família. Imagine que dor que Ana estava sentindo, que angústia. Penina tinha muitos filhos, olhava para Ana e dizia, eu tenho um filho, Ana. Olha, Ana. Ana, é o que Ana se orgulha de mim, porque eu tenho muitos filhos. E tu, tem nada não. Tu ora tanto ao teu Deus. Tu busca tanto ao teu Deus. Cadê os teus frutos? Sua estéreo, sua miserável, sua rebaixada. Existe duas coisas que acontecem comigo e vão ser no dia de hoje. A primeira é uma penina, é um inimigo que fica assim. A segunda é o diabo que coloca na sua mente, dizendo que o seu ministério não prospera. Dizendo que a sua casa não caminha. Dizendo que as bênçãos não vão chegar. É assim que acontece. É assim que acontece, meu filho. Mas tinha uma coisa interessante no texto. Que você vê que quando eles iam oferecer sacrifícios, no versículo 4 e 5, se não me falha a memória, foi o 4. Quando nós estávamos lendo, o que é que ele está dizendo? Diz que quando Elkanah subia ao tempo para oferecer sacrifício ao Senhor, dava este poção dobrada, aquele, diga assim, Elkanah, dava poção dobrada a Ana. Mas espera aí, oh gente. Ana era estéreo. A menina tinha o orgulho da casa e dos filhos. Se Ana não tinha filho, era estéreo. Então por que Elkanah amava tanto Ana desta forma? Elkanah não dava. Ana não dava o que Elkanah precisava. Penina dava que ele era filho. Então a Bíblia diz que ele amava mais a Ana. Mesmo Ana sendo estéreo. Levante as mãos para o céu, por favor. Sabe o que eu estou lhe dizendo? É que mesmo você passando por tribulação, mesmo o inimigo dizendo que a tua casa não caminha, mesmo dizendo que você não vai andar, o Senhor Jesus ama mais você, ama mais você. Ei, sabe por que você recebe poção dobrada? É porque ele te ama. Meu filho, aquele invejoso pode falar mal de você. Pode dizer que você não consegue chegar. Mas você é humilde, meu filho. Você é bendito do Senhor. O Senhor te ama, rapaz. Deus vai entregar poção dobrada da unção sobre a tua casa. Ei, meu filho. Cinco processos na vida de Ana. Cinco processos na sua vida. É o tema dessa mensagem. Primeiro processo. Eles oferecem sacrifícios ao Senhor. Todo cristão, ele tem que oferecer sacrifício a Deus. É o primeiro processo que você tem que passar. Mas você precisa entender uma coisa. Esses três tipos de sacrifícios principais que todo cristão precisa oferecer. Porque naquele tempo, Jesus Cristo não tinha oferecido o sacrifício eterno, que ia servir para a vida inteira. Então, eles ofereceram sacrifícios, matando animais, entre outras coisas. Só que no dia de hoje, a Bíblia Sagrada me dá a base. Eu vou lhe provar dentro da Bíblia. Que existem três sacrifícios que você não pode deixar de entregar na casa de Deus. Qual é o primeiro? Diga assim. Sacrifício com louvor. O que é que Davi disse? Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Porque és bom. Pegue na mão deste crente, por favor. Diga para ele. O primeiro sacrifício que você deve oferecer a Deus é o sacrifício de louvor. Quem tem louvor aí, meu filho? Cadê? Quem tem glória para Jesus aí? Manda glória para ele. Manda dois glórias para a dor. Amém! Tem um negócio aqui, que tem gente que está entendendo errado. Porque Davi disse assim, ó. Eu vou oferecer voluntariamente. Tem um tanto de ser vergonhos, cantor. Que se diz que você cantor, que não oferece voluntariamente. E está pedindo dez mil, cinco mil para louvar a Deus. Meu filho, adorador, adora de graça. Que Deus manda a vitória. Quem adora de graça, prega de graça, Deus manda a vitória, prosperidade e não deixa faltar. Aleluia! 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 Depois, porque o Senhor é bom, ele diz. E tem gente que diz assim. Não, eu vou para a igreja e fulano e tal. Está lá na TV. Venha para cá que você vai ser próximo, meu irmão. Oferecer sacrifício. Não é em prol de ganhar dinheiro. Não é em prol de ganhar uma casa. Não é só em prol de ganhar uma vitória. Não é só isso. Primeiro, oferecer porque ele é bom. Porque ele te criou. Porque ele te deu fôlego de vida. Você respira. Tem saúde. Então, oferece. Existia uma mulher em Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30, que era uma mulher que não ia receber salvação. Porque diz a Bíblia que Jesus lembrou o povo de Israel. Porém, aquela mulher ofereceu de graça se humilhando ao Senhor e o Senhor deu vitória àquela mulher. Jesus disse, mulher, vai para casa. Porque enquanto você estava aqui se humilhando na minha presença, o milagre já foi feito. Levante as mãos para o céu, por favor. Eu sei que você não vai joar de dar glória a Deus. Tem alguns que não vão gostar, mas não importa. Jesus está falando. Diga-se comigo. Enquanto eu estou aqui, Jesus vai lá. Enquanto eu adoro aqui, Jesus trabalha na minha casa. Enquanto você adora aqui, Deus vai te entregar a vida. Vai ter gente aqui hoje que vai sair derramando a sua lágrima na presença de Deus. Vai ter gente que vai sentir e vai chorar na presença de Deus. Segundo sacrifício, com o corpo santo. Agora vai durar um pouquinho. 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 Obrigado.